Há momentos na vida Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão O meu Jesus conhece bem o meu coração O meu Jesus conhece bem o meu coração Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama e que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há A CIDADE NO BRASIL Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Ele lutou bastante e dele gostei de dor Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por seu lamentar eu sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abriu os olhos e o autor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Se os praficarem eu fico E agindo assim com Deus Não temos perigo Eu queria ter a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração E com oração, o Messias O Messias agarrou Eu queria ser como a Rainha Esté Que com humildade o Gadeon Que a Alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Se os praficarem eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Quando aqui vai, eu vou Se os praficarem eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o ar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lava indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Pra lutar por Israel Muita gente Muita gente Por que tanta covardia Por que tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Alistado para a guerra Contra os males desta terra Matai o forte guerreiro Matai o forte guerreiro Nesta igreja Vai Gideão Vai Gideão Valão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Amém Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços Venha agora aos braços Venha agora aos braços E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste Às vezes eu choro Ele fala meu filho Eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos A Ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo Jesus meu amigo na hora me chama Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo que está do meu lado Todo momento pertinho de mim Quando estou triste Quando estou triste Às vezes eu choro Ele fala meu filho Eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Jesus meu amigo Na hora me chama Senhor, me dá Tua graça Sem Ti não sei viver Preciso da Tua graça Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas vou pregando aqui És tudo para mim Eu sou carente de tudo Sem Ti não sei viver Eu quero a Tua presença Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas vou pregando Aqui És tudo para mim Mesmo sem saber orar Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas vou pregando aqui És tudo para mim Todo o poder é Dele Minha vida Minha vida devo a Ele O meu Salvador é Ele Eu não sei viver Eu não sei viver sem Ele Ele é meu tudo Meu escudo amigo Meu escudo amigo fiel Ele garante a minha vida pro céu Oh Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Tenho uma esperança Tenho uma esperança nele Se está no céu com Ele Lá eu vou cantar com Ele Pra sempre Pra sempre louvar a Ele Cantando glória Exaltando o Teu nome Que é santo Ele garante a minha vida pro céu Ele é Jesus Oh Ele é Jesus 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 Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Jesus Sim, que tu és Jesus Oh, oh, Jesus Ele és Jesus Ele és Jesus Ele és Jesus Oh, Jesus Ele és Jesus Ele és Jesus Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Tentando a sua alma Todo mal espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca, menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cantico que ele te ensinou Pegue o nome do Senhor Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca, menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Não olha atrás não Mesmo que as luzes Mesmo que as luzes Que resista O nome de Jesus 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 E aconteceu num daqueles dias Jesus Jesus entrou no barco Jesus entrou no barco Com os discípulos seus E disse passemos Para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre Começaram a navegar Pois não sabiam O que ia acontecer Em meio à jornada Em meio à jornada Enquanto navegavam Eles encontraram Um grande temporal E subiam as sombras Por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles Em grande agonia Pelo mestre Jesus Começaram a aclamar Jesus Cristo Acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora A clama Só Jesus É o teu porto seguro É somente você Confia Em meio à jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz a som da cessarem Se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você Confia Só Jesus é o teu porto seguro É somente você Confia De tanto procurar amor e paz Você diz Já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo o que já fez Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência Que isso tudo traz E a única saída Pra sagruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele Que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência Que isso tudo traz E a única saída Pra sagruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele E que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Estou indo com fé e coragem Levando a mensagem, fazendo missões Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas Estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Vou dentro chorando Soldade dos meus Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando a mensagem de Deus Vou sorrindo, vou chorando A mensagem tem que levar Vou sonhando, vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto custa ao missionário Que faz o trabalho por fé e amor Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos e oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Chorando, escondido Pra ninguém, porém certo que a grande vitória Já está em memória diante de Deus Vou sorrindo, vou chorando Vou sorrindo, vou chorando A mensagem terei que levar Estou sonhando, vou chorando O que importa é as almas ganhar É por isso que estou pedindo Que fiquem orando Em meu favor Pra que eu possa vencer as barreiras Também as trincheiras Que nos causam dores Sei que às vezes não agrava todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano A todo seu amo não posso negar Vou sorrindo, vou chorando A mensagem terei que levar Vou sorrindo, vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Eu só queria Queria saber como José suportou Ao saber que seus irmãos Por ele não tinham amor Queria saber também Ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito E logo ser governado Foi chegando no Egito Aquele moço tão só Muito dança e muito humilde Da família de Jacó E se tornando um dos maiores Dos tempos de faraó Eu só queria saber Onde o menino deixou Sua para seu caixão Sua para seu caixão Seu alfoge de pastor Queria saber também Queria saber também Qual foi o seu professor Que a escola teológica Onde Davi estudou Lá na casa de Jessé Cumprindo o seu papel Foi chegando ali por último Diante de Samuel E recebendo a unção Pra ser o rei de Israel Eu só queria saber Aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro Muito amigo de João Queria saber também Qual foi sua emoção Ao ganhar quase três mil almas Em uma só pregação Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Da fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída Do frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá E virá E virá em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória E virá em um trono de glória Julgar as nações E virá em um trono de glória E virá em um trono de glória Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar 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 Um dia eu conheci o real amor Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido, miserável pecador Essa voz era Jesus, meu Senhor Venha ser feliz Larque o Senhor Larque o mundo e venha para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Desde que conheço Desde que conheço esse amor Minha vida é o Senhor Venha ser feliz É o Senhor 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 Sou escolhido por Deus Sou escolhido por Deus É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Jesus Jesus Ele escolheu Ele escolheu Para a sua palavra Anunciar 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 Por onde eu passar Eu sou escolhido por Deus Eu sou escolhido por Deus E de Jesus eu vou falar em todo lugar Pois com seu sangue me comprou Hoje sempre loufarei o meu Senhor Nós somos escolhidos por Deus Nós somos escolhidos por Deus Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Por onde a gente for E através do louvor E através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Desde o ventre Por onde a gente for Da minha mãe Jesus nos escolheu Na sua palavra Anunciar Por onde a gente Você, Matos Você, Leandro Você, Leandro Passa Somos escolhidos por Deus E de Jesus E de Jesus vamos falar em todo lugar Pois com seu sangue Pois com seu sangue nos comprou Hoje com seu sangue Hoje com seu sangue Hoje sempre louvaremos ao Senhor Hoje sempre louvaremos ao Senhor Hoje sempre louvaremos ao Senhor Agradecimentos Agradecimentos Eu Agradecimentos Agradecimentos Legenda Adriana Zanotto